O meu nome é Sebastião Barata E hoje vou falar-vos de Homero Que foi um poeta épico da Grécia Antiga Que teria vivido no século IX ou VIII a.C. Ao qual tradicionalmente se atribui a autoria Dos dois mais velhos poemas épicos da literatura grega A Ilíada e a Odisseia Não há evidências de que Homero existiu realmente O escreveu qualquer das epopeias Que tradicionalmente são chamadas poemas homéricos Os próprios gregos da Antiguidade Sabiam muito pouco a seu respeito Por isso têm-se de inúmeras as teorias Sobre o seu nascimento e a sua vida Então aqui ficam algumas A palavra Homero Homeros em grego Significa refém Pelo que o satírico Luciano Na sua fabulosa História Verdadeira Alvitrou que Homero seria um Babilónio Que assumiu apenas este nome Quando ele foi feito refém pelos gregos Há escritores gregos do século V a.C. Que lembram que em algum lugar Num passado distante Tinha vivido de facto um homem Chamado Homero Que compusera dois grandes poemas épicos Ilíada e Odisseia Como é mais ou menos assento Que os dois poemas foram elaborados Nos finais do século IX Ou nos princípios do século VIII a.C. O Homero deve, portanto, ter vivido Nesse que hoje chamamos, portanto, O período homérico O Homero terá nascido Também, segundo algumas teorias Em Esmirna Que fica atualmente na Turquia O Ei Em alguma das ilhas do Mar Egeu E vivido no século VIII a.C. Mas não há qualquer certeza Pois oito cidades Disputam a honra de ter sido A cidade de Natal do Poeta Seria filho, eventualmente, De um tal Meon E muito cedo ficou órfão de pai e de mãe Vivendo em extrema pobreza Há testemunhos antigos que afirmam Que ele aprendeu história e música E se tornou mestre na escola em que estudou Segundo algumas lendas O Homero viajou pelo Mediterrâneo Em companhia de um mercador E numa das suas viagens Ele esteve na ilha de Ítaca Onde ele reuniu dados Para descrever a vida do Odisseu O Odisseu Que em latim Os romanos chamavam Ulisses Portanto, Ulisses O Odisseu São a mesma pessoa O Odisseu Que era o aventureiro Rei Lá da Ítaca Nessa cidade Teve uma grave doença nos olhos Que o cegou Para o resto da vida Tradições muito antigas Apresentam-no como Um velho Rapsodo O Rapsodo Que é aquilo que depois Na Idade Média Se chamavam Um trovador Que era um Rapsodo Pobre e cego Que peregrinava De cidade em cidade Cantava poemas huméricos E histórias de aventuras Nas cortes dos reis E nos acampamentos Guerreiros E recompensava Quem o agasalhasse Com a declamação Dos seus poemas Das suas rapsódias Daí o nome Rapsodo Os que cantavam E recitavam rapsódias Os gregos antigos Geralmente acreditavam Que o Mero Era um indivíduo De facto Histórico Que existiu Que existiu mesmo Mas que Os estudiosos Modernos São céticos Pois nenhuma Informação Biográfica De confiança Foi transmitida A partir da Antiguidade Os próprios Poemas Representam Manifestamente O culminar De uma história Contada De geração Em geração Ao longo dos séculos Um sistema De composição Poética Que já Antes Tinha sido Utilizado Assim A guerra De Troia Que estas Epopeias Narram Ocorreu Cerca de 400 anos Antes Da época Que é indicada Portanto Para a vida De O Mero Segundo O Heratóstenes Que se esforçou Para estabelecer Uma cronologia Científica Desse evento Portanto Da guerra De Troia Ela terá Ocorrido De 1194 A 1184 Antes de Cristo Portanto Durante 10 anos Data Que tem sido Confirmada De facto Pelas pesquisas Arqueológicas Mais recentes O Heródoto Disse que O Mero Viveu 400 anos Antes dele Portanto Que o colocava Lá por voltas Do ano 850 a.C. E também isso Confere Contudo Outras fontes Antigas Sugerem Datas Assim Mais próximas Da época De Troia De acordo Com o Martin West O Homero Não é O nome De um poeta Histórico Mas O nome Fictício Portanto Construído Também Para o Historiador E filósofo Richard Tarnard O Mero Independentemente Da polémica Da sua existência Histórica Foi Uma Personificação Coletiva De toda A memória Grega Antiga Para a ciência Moderna A data De Homero Refere-se À data Da concepção Dos poemas E não À vida De um Indivíduo Real O Concesso Dos estudiosos É que A Ilíada E a Odisseia Datam Dos últimos anos Do século IX a.C. Ou então A partir Do século VIII a.C. E que a Ilíada É anterior À Odisseia Não muito Talvez Em umas décadas Mais antiga Se for assim A Ilíada Será portanto O trabalho Mais antigo Da literatura Ocidental Mas Ao longo Das últimas décadas Alguns estudiosos Têm defendido Uma data Portanto Ainda mais recente Do século VII a.C. Aqueles que acreditam Que os poemas Huméricos Se desenvolveram Gradualmente Ao longo De um período Longo Entretanto Dão geralmente Uma data Ainda mais Posterior a essa Teria sido Eventualmente O ditador Ateniense O Pisístrato Que viveu Entre 605 E 527 a.C. Portanto No século VI Quem Pela primeira vez Mandou colecionar Então Os poemas Épicos Que se cantavam E fixou Definitivamente O texto Uma vez Que os heróis Que são retratados Nessas obras Passaram A partir do Pisístrato A servir Como padrão De comportamento Aliás Nas festas Nas grandes festas A partir do Pisístrato Recitavam-se E liam-se Textos Da Ilida E da Odisseia Além da Ilida E da Odisseia Há outras obras Que tradicionalmente Foram atribuídas A Homero Desde a Antiguidade Mas Não há Qualquer prova Histórica Ou literária Disso São O Margite Que é um poema Cómico A respeito De um herói Trapalhão É Abatracomio Maquia Que é uma paródia Burrolesca Da Ilida E Os poemas Que são chamados Os poemas Homéricos Ora Muito antes Do pensamento Filosófico Estas riquíssimas Obras Portanto A Ilida E a Odisseia Tendem A aproximar Os deuses Dos homens No movimento De racionalização Do divino São atribuídas Aos deuses Homéricos Que viviam No Monte Olimpo Uma série De características Antropomórficas Como veremos Os dois poemas Apresentam Uma certa unidade Entre eles Sendo que Alguma diferença Que existe É atribuída À diversidade Das épocas A que se referem A Ilida Caracteriza-se Pelas aventuras Guerreiras Da conquista De Troia E A Odisseia Descreve Depois a viagem Do Ulisses No seu regresso Para Ítaca Depois da guerra Terminar É tido como certo Que no século VII A.C. Rapessodos De toda a Grécia Recitavam Os trechos Destas obras Que Como já vimos Ficaram conhecidas Então como Poemas Homéricos Homéricos O Homero Foi o mais Bem acolhido Dos poetas Gregos Em Roma Falido Admirado Traduzido E imitado Por autores Épicos Entre eles O Virgílio Que viveu No século I Antes de Cristo E que escreveu A Ineida Que é nitidamente Inspirada Na hipopeia Do Ulisses Muitos séculos Depois Estes poemas Épicos Inspiraram E continuam a inspirar Grandes obras Grandes escritores Entre os quais As mais conhecidas São os Lusíadas Do português Luís Vasco Camões Que viveu no século XVI O Paraíso Perdido Do inglês O John Milton Que é do século XVII E o Ulisses Do irlandês James Joyce Que já é agora Do século XX Então vamos falando Agora talvez Depois disto Mais então Da Odisseia Que é o livro Que eu hoje Me propus Mais falar A Odisseia Que eu tenho aqui Numa maravilhosa E fantástica obra Com tradução E comentários E notas E prefácio Do Frederico Lourenço Do grande professor Frederico Lourenço Um especialista Da área É de facto Uma obra Maravilhosa Que Muitas pessoas Não gostam muito Enfim De ler Que ajuda muito Trabalho na escola Mas que É muito interessante E que Toda a gente Deveria Ler Porque já que mais Não seja Foi a partir Desta obra E da Ilíada Que nasceu A literatura Que hoje ainda é A literatura ocidental Que nos informa Então a Odisseia Narra As aventuras Do herói Ulisses Ou Odisseu Aliás O Frederico Lourenço Chama-lhe sempre Odisseu Porque é assim Que ele está Lá no livro Ulisses Foi A tradução Para o latim Portanto Era um Herói Grego Que era Rei de Ítaca E devido Aos obstáculos Imprevistos E à longa Duração Da jornada Então do Ulisses Pronto Chamemos-lhe assim A palavra Odisseia Tornou-se Um sinónimo De uma narrativa Que relata Uma série De acontecimentos Extraordinários Até à consecução De um objetivo Ainda hoje É assim que dizemos Que grande Odisseia Que viveste Então a Odisseia É composta De Doze mil Cento e nove Hexámetros E está dividida Em vinte e quatro Cantos Urrapsódias Daí portanto O nome Rapsodo Que cada uma delas Compreende Uma das letras Do alfabeto grego Portanto Que se eram Vinte e quatro Desde o alfa Até ao ómega Tal como Na Ilida Também é a mesma coisa Enquanto a guerra E a luta Eram Os temas Portanto Da Ilida A Odisseia Passa-se então Depois da guerra Depois da guerra De Troia Ter terminado Foi vencida Por os aqueus E é Homero Trata-se Por os vencedores Por aqueus A Odisseia Devia-se em três partes A primeira Que é normalmente Chamada de Telemaquia Que vai do canto Até ao canto Quatro Chama-se assim É chamada Costumam chamá-la assim Porque Trata mais Andar mais à volta Do Telémaco O Telémaco Que era o filho Do Ulisses E da Penélope Que é a esposa Do Ulisses Aí o Ulisses Só é citado Enfim Porque não está lá Porque ele Tinha deixado A Ítaca Para Roma Troia Para ir para a guerra Mas Dez anos depois Da guerra Ter terminado O Ulisses Não voltava Então o Telémaco Decide ir Procurar o pai Embarca Em busca do pai Para ao menos Para saber se ele estava Vivo ou morto E porquê? Porque havia Uma grande lista De pretendentes À mão De Penélope Da sua mãe E portanto Ocuparem o trono Do Ulisses Do Odisseu Eles Tentam lá Os pretendentes Tentam segurá-lo Mas ele consegue Fugir Com a ajuda Da deusa Atena E lá vai ele À procura do pai Isto é portanto Será digamos O tema Dos tais Capítulos Ou portanto Cânticos Um A quatro Depois a partir Então do quinto Começa a segunda parte Que são Nos apólogos E que vão até Lá por voltas Do Do canto treze Mais ou menos De meados Do canto treze E então Aí sim Começam-se A contar As aventuras Do Ulisses Depois dele então Embarcar Na viagem de volta No fim da guerra Ele depara-se Começa-se a deparar Com inúmeras dificuldades Primeira porta Na ilha de Siconi Na qual Da qual ele Pronto Aí dessa Escapou facilmente Então o vento Começou a soprar forte E empurrou Empurrou O barco Para fora Da rota Que o conduzia À Ítaca E levou-o Para a ilha Dos lotófagos Que era Chamava-se assim Porque eles comiam As flores do loto É umas flores Que faziam Pronto Perder a memória As pessoas Esqueciam o passado E então Viviam felizes Amortecidos Não é Pelo Enfim Pela droga Das flores do loto Então os homens Alguns dos homens Do Ulisses Comeram Essas flores E esqueceram-se Tudo o que tinha acontecido E então Foi ele que teve Que os arrastar À força Para o navio E enfim Até que realmente O efeito passou Porque Eles já lá Já ali Queriam ficar E já não queriam Continuar a viagem Pois a viagem Continuou E levou-se Para a ilha Dos ciclopes Que eram Uns seres Que tinham Só um olho E ali tiveram Que enfrentam O Ulisses Teve que enfrentar Um gigante Que se chamava O Polifemo Que era filho Do deus Poseidon O Ulisses Então Derrotou E deixou-se Então Segue também Do olho E conseguiu Fugir De facto Lá da ilha Então Enganou E lá Se safou Mas O Polifemo Ficou danado E jurou Vingança Aquele que havia De o apanhar E havia De se vingar Do que lhe fez A viagem Do Ulisses Continuou Continuou A navegar Com os seus homens E chegaram Aonde? À A ilha dos ventos Do Do Eolo Então O Eolo Prendeu Os ventos Todos Num odro Num odro Assim Numa barrica Não é? E deu-a Ao herói Ao Ulisses Para que ele Então Com a ajuda Dos ventos Regressasse A Itaca Pronto Lá foi Já estavam Quase muito Partinho Da sua terra Quando então Os marinheiros Resolveram Abrir o odro Muito desconfiados Porque julgavam Que o Ulisses Levava ali Um tesouro Abriram A barrica E os ventos Soltaram-se todos De repente Todos ao mesmo tempo Surgiu daí Uma tempestade De enorme E voou Outra vez O bar Para longe Para fora Da rota desejada Foram ter Aonde? A uma ilha De canibais Gigantes E aí A maior parte Da tripulação Onde o Ulisses Morreu Depois Os sobreviventes Chegaram Mais tarde À ilha Eéia Onde Enfim Choraram Lamentaram As suas desventuras Nessa ilha Vivia Então Uma bela Feiticeira Que se chamava A Circe Que transformou Uma grande parte Deles em porcos Com a ajuda De Hermes O Ulisses Conseguiu Então Salvar-se E conquistar O respeito Da feiticeira Que então Os acolheu E viveram ali Durante um ano E então Foi ela A Circe Que acabou Por lhes dar As instruções Para eles Então retomarem O caminho De volta Para ir Até cá Então o Ulisses Então o Ulisses Seguiu Os conselhos Da Circe E ele E os seus homens Lá seguiram Viagem Mas Tiveram Que resistir À tentação Das sereias Que junto À volta Do barco Procuravam Distraí-los E atraí-los Tiveram Que resistir Também A pedras Impetuosas A dois grandes Monstros marinhos Que eram A Sila E o Caríbedes Mas Os marinheiros Do Ulisses Foram Punidos Por comerem As vacas sagradas Do Deus Sol E foram todos mortos E o Ulisses Foi deixado sozinho No seu navio E foi assim Que ele Conseguiu então Chegar A Ogívia Que era A ilha Onde vivia A bela Calipse Calipse Então Cuidou Do Ulisses Até que ele Estivesse curado Então De todas as suas doenças A ilha Então Dessa divindade De Calipse Era Uma ilha maravilhosa Era um verdadeiro Paraíso Mas o O herói Só sonhava Voltar Para a sua terra Natal Para a sua esposa Para o seu filho Mas Por ordem Do Poseidon Que se Quis vingar No entanto O que ele tinha Feito lá Ao seu filho Ao Polif Ao Polifemo O Ulisses Foi obrigado A permanecer Lá na Naquela ilha Durante Oito anos Ele Chorava Todos os dias Sentava-se Na areia da praia A olhar para o mar Todos os dias Com saudades Da sua Pátria Da sua Querida Penélope Do seu Amado filho Mas Não havia Maneiras De conseguir Sair de lá Então Até que a deusa Atena Lá resolveu Ajudá-lo Ela falou Com Enfim Os outros Deuses E Lá conseguiram Convencer Acalipso A deixar partir O Ulisses Ela resistiu Muito Mas enfim Ameaçaram-na E lá o deixou partir Mas o Poseidon Continuava Enforecido E Continuou A lançar Furacões E tempestades E O Ulisses Naufragou Próximo De Iscéria Que era A ilha Dos Fiáceos Onde então Ele Conseguiu Chegar Depois De Se afundar A sua A sua Jangada A nada Lá conseguiu Chegar A ilha Nessa ilha Dos Fiáceos O Ulisses Começa então A narrar As suas Aventuras Que tinha passado Desde que Tinha saído De Troia Na rua Jaquei Ao Alcino Que era lá O rei dos Fiáceos E então Há aqui Vários Vários cantos Onde É esta Narrativa Do Ulisses Ao Alcino Das suas aventuras A filha Do Alcino Lá A princesa Nausicaa Que também Era muito Bela E que também Se apaixonou Logo Pelo Ulisses Mas ela Sabendo A tristeza Dele Que o que ele queria Era voltar Para a sua casa Lá providenciou Convencer O pai A deixá-lo Seguir E então Deram-lhe Um barco Maranheiros Mas o engraçado É que Devem Ter dado A beber Qualquer coisa Quando ele Entrou para o navio Deixou-se dormir E só acordou Depois numa praia Muito admirado E já estamos No canto 13 Que não sabia Onde estava Mas depois A deusa Atena Apareceu Assim disfarçada E Pouco a pouco Lá lhe foi mostrando Que afinal Que ele estava Na sua própria ilha E lá o foi instruindo Como é que ele devia Proceder E começa então A partir Dos finais Do canto 13 E Sobretudo do canto 14 Até Depois ao fim do poema Até ao canto 24 É a terceira parte Que é aquela que É conhecida pela Menestrofonia É que Trata Da maneira Como Ulisses Se foi a preparar E a conseguir vingar Dos menesteres Os menesteres Que eram os Pretendentes Então dos pretendentes À mão da sua esposa Penélope Então ele chegou a Ítaca Disfarçou-se De mendigo Aliás A Atena A Atena Aquele O ajudou E deu O fato De miserável E ele Então disfarçado De mendigo Entrou lá na cidade Da Ítaca E começou a tomar Conhecimento Entretanto A Atena Foi a avisar O filho O Telémaco Que andava lá À procura dele Que voltasse Porque ele já lá estava E então ele Encontrou-se Primeiro com o Telémaco Depois Mais tarde Identificou-se também Perante a Penélope E planearam Aí como se haviam De livrar Dos usurpadores Dos tentadores E então ele conseguiu Exterminá-los todos Reassumir O reino de Ítaca E Como diria As histórias infantis Viveram felizes Para sempre E é assim De facto A história Deste maravilhoso livro A Odisseia Que aconselho Mais uma vez A que todos Se puderem Leiam Gostava de Ainda fazer assim Então Enfim A tipo A género De digamos Sistematização Falar das principais Personagens Do livro Temos o Odisseu Ou Ulisses Como chamam os romanos Que é a figura central Do poema Se defronta com As peripécias Sobre-humanas A Circe Que é a deusa feiticeira Que transforma Os companheiros De Ulisses em porcos O Ciclopo Polifem Os monstros marinhos Caribe de Gisil E Calypso Estão tudo isto Personagens Que se atravessaram Na frente de Ulisses E que ele venceu Outra personagem Céu Importante É o Telémaco Que é como já vimos É o filho Do Ulisses Que era ainda Uma criancinha pequena Quando o Ulisses Partiu para a guerra De Troia E então Vai crescendo À medida que os anos passam E estão Aos tantos Dez anos de guerra Mais dez anos Já espera que o pai volte Já tem vinte e tal anos E torna-se um homem Com os exemplos da mãe E com os conselhos da Atena E enfim E das suas experiências De viajar A figura De heróis famosos Que lhe é ministrada Concorre então Para ir amadurecendo E Quando ele tinha dezesseis anos Ele parte Em busca do pai E anda lá Como já vimos Então até Passarem O resto dos vinte anos Até que a Atena O vai pescar outra vez Depois temos a Penélope A Penélope A famosa A fiel Esposo do Ulisses Que esperou Vinte longos anos Resistindo Às investidas Dos pretendentes Que queriam conquistar É engraçado Que ela Ela foi sempre Prorrogando Prorrogando Uma decisão Porque O que é que ela disse? Disse que Só escolhia Aquele com quem Queria casar Quando conseguisse Acabar De fazer De ser A mortalha Para o Laertes O Laertes Que era o pai do Ulisses Que já era velhinho Que estava a fazer Uma mortalha Para quando ele morresse E até ele enganava-os De dia Descia 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 Para eles verem Quando era de noite Desfazia tudo O que tinha descido de dia E no outro dia De manhã Estava outra vez No mesmo sítio E assim O dia enganava O dia enganando E entretanto Depois claro Outra personagem Absolutamente Necessária E importante Para a evolução Da história É a deusa Atena Que era a deusa Da sabedoria Da razão E também Da guerra Que assistiu Portanto Ao Ulisses E ao Clémaco Em todas as aventuras E que sempre os Ajudou E salvou Em todas as suas Voltas Para esse mundo Mas não foi Só o poder Da Atena Que salvou O Ulisses A sua força física Combinada Com o valor espiritual Dele E do filho Que lhes permitiu Ultrapassar Todos os obstáculos Não só A ajuda da deusa No decorrer Da obra A Atena A deusa Assume Muitas formas Desde Formas de pessoas Homens Por exemplo Até Pássaros E outros E outros tipos De formas Em resumo Sempre existiram debates À volta Da pessoa Do homero E muitas localidades Afirmam Ser a terra Do seu nascimento Mas não sabemos Sequer Se lhe chegou A existir Também se debate Se as duas Grandes obras Foram de facto Escritas Pela mesma pessoa Ou não Porque embora Sejam semelhantes O estilo Da Elíada É um bocadinho Mais rebuscado Do que o da Odisseia O que leva À ideia plausível De que estes Poemas épicos Sejam a compilação De histórias Que eram Cancetadas Pelos Rapossodos Ao longo Dos séculos E isso Portanto Explicaria um bocado As inconsistências Que existem Entre as duas obras Aliás Até A linguagem Usada É um bocado Até bastante Uma linguagem Se virmos Uma linguagem Escrita Mas muito semelhante À linguagem oral É como é que estava Mesmo aqui Alguém Copiou A linguagem oral Para a escrita De qualquer modo Se o Mero Terá existido Ou não Ou se foi uma pessoa Ou se foram várias Isso não diminui A grandeza Da Elíada E da Odisseia O que pode ser visto Pelo facto Dos dois poemas Terem chegado Até nós Os poemas Foram primeiramente Compilados Organizados E editados Pelo Pelo tirano Pisístrato Como já vimos Mas o texto grego Sobreviveu Por meio De outros Pesquisadores Posteriores Como o Zenódoto Aristófanes Aristófanes de Bizâncio Aristarco E desde cedo Foi impresso Foi uma das primeiras obras A ser impressa A primeira das quais Foi na cidade de Florença No ano de 1488 O trabalho do Mero Foi extremamente influente Na cultura grega Cenas das suas obras Aparecem na escultura Na cerâmica Na tragédia Nas comédias gregas As lendas que estão incluídas Nestas obras Influenciaram A cultura Helenística A cultura romana Toda a cultura ocidental Em geral O grande legado De Homero É que as suas obras Ainda hoje Continuam a ser estudadas E isso É que de facto É importante Pronto Olha Por aqui me fico Espero Que tenham gostado De mais esta conversa Sobre Um grande livro Da literatura mundial Se tiver vida e saúde E minha vida E puder E Deus me ajuda Cá estarei para a semana Para vos falar De uma outra obra Muito importante Da literatura Ora passem muito bem